O meu jogo tá bugado. Tu conseguiu pegar? Não, eu não consigo. Pra mim, ele tá aqui. Cadê vocês? Tá todo mundo morto, né? Não! Ah, não, cara. Tô indo aí, né? Fazer o quê? Minha defesa foi o jogo, não fui eu. Uhum! Ó, tem uma arma da Zoe aqui. Caramba. Come a arma, come a arma. Pão que você tava usando até agora. Vai, Rafa. Meu... Pão que você tava usando até agora. Meu pau na sua mão. Eita. Ai, ai. Aprimore armas. Ah, obrigada. Ah, caralho! Eu tava gastando o meu ouro aqui. Eu também. Ah, Beto. 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 Desculpa, Beto. Beto, carreiro... O Tuto. Tuto, Tuto, Tuto. Eu não acredito. O que foi? Tem que ficar m radio. O GRITO DA GALERA! Ai, mano, eu sou muito parecida com o Rafa, vai se foder. Ai, isso é muito deprimente. Que pio! Caralho. Deixa eu ver de loot. Nossa, que bosta. Eu posso ver junto, cara? Nossa! Nossa, que foi isso? Minha... Ai, tem mais um. Vem pra trás, vem pra trás, pra trás. Atrás, ele tá atrás. Sim! Carregando, calma aí. Boa, 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 boa. Ih, a coroa! É a coroa ali. É a coroa! É o Lottie, caído. Ah, não dá pra pegar. Só que deu a coroa. Eu peguei. Você não falou. Vem quietinha. Amor, Roberta. Sou eu. Como você vai? Ah, coube direitinho no redondinho ali. Isso é o que eu disse. Ah, não. A banana fica na frente. Ah, eu prefiro atrás. Ah, não, senhora. Ah, não, gente. Tiago, você viu isso, Tiago? A Zoe se matou. Ela matou uma familiar. Eu tô abismada. Alguns centímetros depois... Tô correndo atrás de um sapo. Ah, ela vai matar mais uma sapa. Tô correndo atrás de um sapo. Tô correndo atrás de um sapo. Gente, eu não acredito. Eu só corri atrás, Bé. Moon, ela tá matando vocês, Moon. É, Moon. Não acredita, né? Eu só corri atrás. Ela tá matando. Mentira, Moon. Ó, gente... Se tu destrói as barracas, tu pega o que tem dentro delas? Não. Ela vira um... Ela vira um... Seu áudio não está completando! Hum? Pai, me manda a foto do... Rápido, pai, me manda a foto do... Matei. Boa, caralho. Tiro da bunda, tiro da bunda. Eita. Tinha uma arma roxa, caiu lá embaixo. Ah, não. Gente, que barulheira. Eu tenho... Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Ai, eu morri de queda. Eu esqueci que você não pode abrir o paraquedas de novo. Eu cometi um erro, gente. Aqui tem gente, ó. Aposto que nem vai. Não vai assustar. P.S. Desculpa por falar em apostas. Ué. Meu coração. Não sei por quê. Ai, meu coração, maloca. Obrigada. Ah, eu tava tentando pegar o... O que é? É bom. Ah, não. Obrigada. Ah, de nada. Ah, obrigada. Deu uma bugada aí. Beita. Ai, eu consigo tomar... Filho de novo. Não. Não. Cara, eu consigo... Ah, nunca... Ah, nada aconteceu. Ah, meu carlinho. Hã? Ah, eu amo que eu marquei lugar, que não foi pro outro, e eu tô indo pro... Ah, eu tô indo pro azul. Não é pra lá? Eu tô indo pro azul. Serafina, obrigada pelo seu follow. Seja bem-vindo. Não, mas eu tô indo pro branco. Zoe? Zoe? Não. Eu só tô passando por... Ah, o branco é o meu mouse. Nossa. Não, não. Não, você não fez isso com a gente. Eu infelizmente fiz. Ah, não. Puta que pariu. Joga umas paradas no chão, eu tô com espaço. Ah, peraí. Gente, tá rápido, Zoe. Vai logo. Vem, vem, vem. Pega aqui. Eu comando. Eu comando. Nossa, mas como é que deu que foi sem linha? Essa mão apontando pra mim. Não vou te pegar, hein? É. Olha, olha. Espera a música acabar, mas eu não vou te pegar. É você. É. Ai, caralho. Ai, caralho, Samu. Calma. Calma, Samu. Ah, falou que a pirê pegou mesmo. Ai, meu vigor. Ai, você tem que tirar tiro, pode tirar tiro. Meu vigor. Ai, meu Deus. Do nada, hein? Meu saco. Onde eu coloco a água pra limpar na água? Não, no fogo. Onde eu coloco a água pra limpar na água? Morre, filha da puta. Vai explodir. Ah, vai fazer um curativo. Não, que eu vejo muito o que é pedra portuguesa. Ela fala português, é. Nossa, mas aí tá lendo. Ai, por isso que eu não consigo botar. Bora, poxa. Bora, poxa. O que eu fiz? Você tá botando. Ah, eu tô botando. Cadê minha água? Pegaram minha água. Eu acabei de colocar água pra fazer isso. Ai, ai. Eu sou a médica de perfeição terminal. Ih, ó. Ah, tem essas vitaminas. Quem que quebrou? Ui, eu. Opa. Quebrou a lança. Beleza, Rafa. Tem analgésico aqui. Beleza, Samu. Ai, puta que pariu, hein. Vocês pegam no pé. Nossa. Quase saiu outra coisa. No pé, gente. No pé. Pera, deixa eu ver o som que o Rafa mandou. Nossa, se para pela voz do Deus. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Obrigado.